Eu sou você Sabe o que passei Pra chegar até aqui Toda montanha Tudo que eu atravessei Quase torei Tanto tropeço e espio Não aguentava mais andar Pois quantas vezes Me perdi no caminho Que eu mesmo criei Ele viu muitas saídas Que eu tinha certo Era você, mas não era Deus, eu ponho sem cessar Diga Cante, cante Eu sou Deus, eu ponho sem cessar Ouvi chamar pelo nome Eu só preciso De abraçar Dessa dor Minhas mãos Calejadas Que nelas Estão toda Minha corrida Sei, não mereço Ao menos Te chamar Te vai Por favor, por favor Diga, vem alto Diga, vem, deixa Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Vem Cante, cante Eu só preciso Olha Mas com quem eu não mereço Ouvi chamar pelo nome Te abraçar Com as mãos Melas estão Sei, não mereço Sei, não mereço Ao menos Te chamar De vai Por favor Me deixa Aqui Me deixa Aqui Onde está Você E te Vê Sorrindo Todas as mãos Poder Te sentir Deitar No seu Palo Te chamar De amigo Sentir O teu Cuidar Deixa Aqui Diga E te Vê Sorrindo Poder Te sentir Deitar No seu Palo Te chamar De amigo Sentir O teu Cuidar Cante 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 isso Obrigado Vamos Cante isso Cantando a alegria Quero você Cante mais alto Cante 喔 Í É Eu Hão Eu Te Hão T T Oh, 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 eh, eh, eh